Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos conversar com Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto. Paulo, quais são as suas informações? Olá, Daniele. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Neste momento, o presidente de exercício, Michel Temer, está reunido com o senador José Maranhão, do PMDB, da Paraíba. Até agora, é o único compromisso na agenda oficial do presidente de exercício, na tarde desta quarta-feira, aqui no Palácio do Planalto. Mais cedo pela manhã, também aqui no Palácio do Planalto, o presidente de exercício deu posse aos cinco novos presidentes de instituições públicas federais. São elas o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o IPEA, o BNDES e a Petrobras. Acompanhe agora o perfil desses novos dirigentes. BNDES. Para o cargo de presidente do BNDES, assume a economista Maria Silvia Bastos Marques. Como administradora pública, ela já foi diretora no próprio BNDES e presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional, além de ter sido secretária da Fazenda Nacional no Rio de Janeiro. Banco do Brasil. Na presidência do Banco do Brasil, assume Paulo Rogério Caffarelli. Ele é formado em Direito com MBA em Direito Societário e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Gestão e Economia de Negócios pela Universidade de Brasília. Antes de assumir a presidência do Banco do Brasil, ele ocupava o cargo de diretor executivo da Companhia Siderúrgica Nacional, onde também era diretor executivo de relações com investidores. Caffarelli já trabalhou no Banco do Brasil, inclusive foi lá que iniciou a carreira, onde permaneceu por mais de 30 anos em diversos cargos da diretoria executiva. Petrobras. Pedro Poulin Parente já foi ministro de Estado entre 1999 e 2002. Também foi membro do Conselho de Administração da Petrobras entre 1999 e 2002 e presidente do Conselho a partir de março de 2002. Foi consultor do Fundo Monetário Internacional e de instituições públicas no país. Atualmente, ele é membro do Conselho da SBR Global. Parente também é presidente do Conselho de Administração da BMF Bovespa desde março de 2015. Caixa Econômica Federal. Gilberto Occhi é formado em Direito com pós-graduação nas áreas de Finanças, Mercado Financeiro e Gestão Empresarial. Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, exerceu as funções de gerente de mercado no Espírito Santo, superintendente regional em Sergipe e em Alagoas. Foi ainda superintendente da região Nordeste e vice-presidente de governo. Occhi também foi ministro das cidades e da integração nacional no governo Dilma Rousseff. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O economista e administrador Ernesto Lozardo assume o IPEA. Ele foi secretário do Planejamento e Economia do Estado de São Paulo. Também foi presidente da Prodesp, empresa de informática do Estado de São Paulo. Atuou como diretor da Caixa Seguros e integrou o programa Jovens Economistas do Banco Mundial. É consultor de empresas em Finanças e Economia e membro do Conselho de Administração de Empresas Privadas. Desde 1977, é professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Depois da posse, a nova presidente do BNDES afirmou que a instituição vai apostar em parcerias para a retomada do crescimento. Temos muitas frentes, recuperação do crescimento, aumento de empregos. No caso do BNDES, especificamente como é um banco de desenvolvimento, pensar daqui para frente como será a atuação do banco. Eu já tenho algumas ideias, mas estou entrando hoje, então vamos analisar tudo e principalmente trabalhar também nas parcerias, nas concessões, junto com o Ministério, com a Secretaria da Presidência da República, o ministro Moreira Franco. Então, trabalhar junto, trabalhar integrado e trabalhar dentro de uma política econômica de governo. Essa é a prioridade. O presidente em exercício, Michel Temer, também confirmou Paulo Rabelo de Castro para a presidência do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Outra confirmação do Palácio Planalto é o jurista Torquato Jardim para o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. A posse deve ocorrer amanhã, nesta quinta-feira, aqui no Palácio Planalto. E durante a cerimônia, o presidente em exercício, Michel Temer, garantiu que as áreas de saúde e educação estão preservadas, mesmo com os ajustes das contas públicas. Devo até dizer que em menos de 20 dias, de vez em quando eu vejo o noticiário, e a impressão que eu tenho é que já estou com 3 ou 4 anos de governo. Mas o que eu quero dizer é que em menos de 20 dias, hoje é o 19º, vejam que eu conto dia a dia, já pudemos apresentar ao país uma agenda positiva de reconstrução nacional. Reduzimos a estrutura da administração pública de modo a torná-la mais ágil e eficiente. Obtivemos no Congresso, depois de longa discussão, a aprovação da nova meta fiscal. E estamos caminhando também ao Congresso, projeto que limita despesas, estabelecendo um teto para os gastos públicos. Aqui, devo dizer, aquilo que em momentos de dificuldades se diz, nós teremos sacrifícios. Agora, quero registrar, para não haver exploração, no sentido contrário, que sem embargo, da redução ou da limitação das despesas, os percentuais referentes à saúde e à educação não serão modificados. E o produto interno bruto, o PIB do primeiro trimestre deste ano, caiu 0,3% em relação ao último trimestre do ano passado. A soma chega a 1,47 trilhão de reais. Os novos presidentes da Caixa Econômica Federal, do IPEA e da Petrobras comentaram o papel dessas instituições na retomada do crescimento do país. É um cenário difícil com PIB negativo, mas é exatamente a força da empresa e o fato de que ela foi e vai voltar a ser um motor do nosso desenvolvimento que nós vamos trabalhar e, portanto, nós vamos contribuir para reverter esse PIB negativo. O que nós temos que ter é voltar a ter a confiança, dar os sinais positivos, como o governo federal e o Congresso Nacional já fez isso recentemente, com a aprovação agora do novo limite fiscal. E agora nós vamos trabalhar para que sejam retomadas as ações produtivas para que o Brasil possa voltar a crescer, reduzir esse número significativo de desempregos que nós temos hoje em dia. E nós vamos trabalhar para isso e a Caixa Econômica vai continuar a ser o grande contribuidor dessas medidas, apoiando o governo federal e, principalmente, o Brasil. Já está se dando uma reversão, mas são sinais que nós estamos estabilizando o momento de depressão econômica, ou melhor, de recessão econômica. Estamos estabilizando a recessão econômica. É uma possibilidade de abertura para uma recuperação lenta do crescimento, para 2017, lento ainda, mas isso já em função de um novo ambiente macroeconômico que está se criando no país. Tanto em relação ao cambial, quanto em relação à questão inflacionária e o PIB dando os seus primeiros passos de reversão. Em nota divulgada há pouco, o Ministério da Fazenda afirmou que nos próximos trimestres, como consequência das diversas medidas econômicas recentemente anunciadas, deve ter início o processo de recuperação da economia brasileira. Os estudantes que vão fazer o Enem já podem baixar o aplicativo do Exame. A ferramenta traz informações sobre prazos, situação da inscrição, locais de provas, cartão de confirmação, gabaritos e resultados das provas. É possível também acessar a Hora do Enem, que traz informações, orientações, aulas e simulados online para os estudantes. O aplicativo está disponível nas plataformas Android, iOS e Windows Phone. A edição deste ano do Enem tem mais de 8 milhões e 600 mil inscrições confirmadas. As provas serão nos dias 5 e 6 de novembro. E termina amanhã o prazo de inscrição do Sistema de Seleção Unificada. Nesta segunda edição de 2016, o Sisu oferece mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. As inscrições devem ser feitas na página do Sisu na internet. Podem participar estudantes que fizeram o Enem de 2015 e não tiraram zero na redação. O resultado sai no dia 6 de junho. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 5 da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto